Olá, tudo bem com você? Como você pode ver no título desse vídeo, desculpa pelo vacilo, mas que vacilo que é esse, Dearo? Se você não sabe, semana passada, não sei se você reparou ou não, mas não teve vídeo aqui no canal. Esse é o vacilo. Nem segunda e nem quinta teve vídeo aqui na Operação Cinema e muitas pessoas me mandaram mensagens no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os locais, perguntando Dearo, por que não teve vídeo? Você tá bem, Dearo? O que está acontecendo com o Dearo? Ah, e voltem aqui 7 horas da noite que vai ter um vídeo muito da hora que eu fiz pra vocês, que aquele vídeo vai ser da hora e vai ter conteúdo. Esse vídeo aqui é mais pra explicar o que aconteceu, um problema pessoal meu e eu quero compartilhar com vocês. Enfim, vamos continuar o nosso raciocínio. Eu tenho algo que é chamado de transtorno de ansiedade. Pois é. Daí você pensa, Dearo, você não fez vídeo por causa de ansiedade? É, pode parecer uma coisa boba, assim, nada a ver, mas pode se tornar alguma coisa bem séria. Tipo, ansiedade é normal e toda pessoa tem. Você tem também. Tipo, quando você tem que apresentar um trabalho na faculdade ou na sua escola, tipo, na frente de toda a sala, você fica ansioso, você fica nervoso, tem uma prova no outro dia, ou você tem uma viagem marcada e tá chegando, sabe? Causa ansiedade. E essa ansiedade é normal. Só que tem pessoas que tem transtorno de ansiedade, ou seja, essa ansiedade, ela, tipo, fica gigante e toma conta da sua vida e você não consegue fazer mais nada. Você não consegue trabalhar, você não consegue se divertir, você não consegue socializar com outras pessoas, você fica, tipo, travado. E o pior dessa ansiedade é que começa a dar sintomas físicos, o que não é nada legal. Me deu dor de cabeça por vários dias, me deu dor no coração, assim, por vários dias, me deu dor na barriga, assim, por vários dias. E o que que eu fiz? Eu fui no médico, né, ver se tava tudo normal. Sério, foi o período da minha vida que eu fui mais vezes no hospital, fui no médico, assim, porque dava uma dor, assim, na barriga, por alguns dias eu ia no médico, pensei que era, tipo, uma coisa super grave, aí chega lá, o que que é? Não é nada. Aí outro dia dá uma dor de cabeça, assim, a gente sempre pensa o pior, né, tem uma dor de cabeça e, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu vou no médico, o que que é? Não é nada. E tratando aqui do meu trabalho, que é fazer vídeos pro YouTube, eu sentava pra escrever o roteiro e não saía nada. Eu ficava travado, parece que não vinha, assim, começava todas essas dores, que eu ficava, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Isso é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que o pensamento no futuro, sabe, eu tenho muito pensamento acelerado, pensando em várias coisas, em várias coisas, tipo, eu não consigo dormir de noite. É difícil. Tipo, eu deito na cama e os pensamentos ficam assim, eu fico, tipo, duas horas deitado na cama sem conseguir dormir, sério. Eu tô, tipo, dormindo na sala, eu ponho um filme, aí eu vou assistindo, aí eu pego no sono. Esse é meu jeito de dormir. É, pode parecer besteira tudo isso, esse negócio de ansiedade e tal, mas sério, é, chega num nível, assim, que fica muito grave, afeta muito a vida de uma pessoa, sério. Só quem passou por isso sabe como é. E eu estou indo na psicóloga, olha só, né, eu nunca imaginaria que um dia eu ia ir na psicóloga. E, pois é, eu tô indo. E é bom pra caramba, eu já tô melhorando. Então, eu espero agora que a partir de hoje à noite, sete horas, que vai ter o vídeo novo, é, tudo volte aqui no normal no canal, que graças a Deus, e graças a psicóloga também, que eu tô melhorando e tal, graças a minha família que tá me ajudando, minha namorada, amigos. Muito obrigado a essas pessoas, coraçãozinho pra vocês. E ontem à noite, eu fui numa igreja e tal, e várias crianças e adolescentes me reconheceram, cara, tipo, um monte, assim, tipo, sei lá, eram mais de 15, 20, um monte de crianças e adolescentes, e me reconheceram por causa desse trabalho que eu faço no YouTube. Conversaram comigo, pedindo pra tirar foto, e cara, isso é muito legal, minha vida com o YouTube mudou totalmente. E vocês são minhas maiores motivações, sério, minha vida mudou totalmente, cara. Vou num shopping, não tem uma vez que eu não vou num shopping e alguém não para, assim, e fala, cara, você é o Gabriel de Aira da Operação Cinema. Às vezes eu trolo a pessoa porque eu sou malvado, eu falo assim, não. Aí a pessoa fica mó assim, vai falar, ah, sou assim. Nossa, eu sou muito mal, né? Enfim, galera, é isso que tá acontecendo comigo, eu quis compartilhar com vocês, porque vocês merecem saber. Desculpa por não ter avisado nada, eu não avisei nem no Twitter, nem uma rede social minha, eu avisei o que tava acontecendo, mas eu estou vindo aqui, através desse vídeo, avisar o que está acontecendo, ok? Eu já tô melhor com tudo isso, eu tenho, às vezes, umas recaídas e tal, mas eu estou melhorando. O Dearo está voltando? Então volte aqui no canal 7 horas da noite, que vai ter um vídeo muito legal, é um Onde Foi Parar. Do que será, hein? Volte aqui 7 horas no canal. E, galera, eu queria agradecer o apoio de todos vocês, sério, vocês são sensacionais pra mim, eu amo vocês, queria dar um abraço em todos vocês. Sério, vocês são as minhas maiores motivações a fazer mais e mais vídeos, sério, eu amo vocês. E se por acaso você quiser deixar uma mensagem aí de apoio aí embaixo, pode deixar que eu vou agradecer muito, e vai ser muito legal nesse momento... não tão feliz da minha vida, sabe o que eu posso falar assim? Enfim, tá passando, eu tô melhorando, e voltamos no canal ativo essa semana. Tamo junto, volta aqui 7 horas, que tem um Onde Foi Parar, e valeu, falou! Tchau, tchau!